Um exemplo de mulher Não diz essas coisas Você é uma bênção, Camila Humilde batalhadora Tomara que sirva pra que eu possa conseguir algum trabalho Camila, em breve Miguel Jamais vai me fazer sofrer E agora o que eu faço com Camila? Somente em TLN, todas as suas emoções Um triângulo amoroso História sem explicação E uma mulher vitoriosa Quero que todo mundo saiba do nosso casamento Posso ver você de novo? Camila, começa dia 5 de dezembro No coração não se manda, vovô Camila nunca será sua mulher Somente em TLN, todas as suas emoções Nesta semana Você nunca vai se apaixonar Você vai conhecer uma mulher guerreira Escondida atrás de tanta simplicidade É que eu preciso ver você de novo Começa Camila Eu juro que amo Camila com toda a minha alma Somente em TLN, todas as suas emoções Amanhã Acabei de conhecer o homem da minha vida Cuidado filha, cuidado Você vai conhecer uma mulher guerreira Escondida atrás de muita simplicidade Eu quero fazer surpresa Camila E eu morro de vontade de ficar com você Somente em TLN, todas as suas emoções